Na questão de número 8, o negócio do trem começa a esquentar, né, gente? Olha só, ele botou uma lâmida bimetálica dentro de um líquido, olha só, mandou um laser aqui dentro. Olha só, essa lâmida, ela está a uma distância de, olha só, a distância aqui é de 20 milímetros. Tem até um problema nisso aqui, que aqui ele fala 20 milímetros e aqui em cima está a 20 centímetros. Depois a gente vai ver isso daqui, tá? Mas é outra questão que pode ser cancelada também. Nós temos aqui o raio incidente, raio refletido, e isso aqui é a distância L, depois que essa lâmida começou a dilatar. Então, é isso que está falando. Então, vamos analisar aqui, gente. Essa lâmida imensa aqui, olha, se eu lanço um raio, ele vai e volta. Essa é a situação original, antes do líquido ser aquecido. Ok? Depois que o líquido é que a gente aquece, essa lâmida vai se encurvar. Então, a gente, aplicando o raio incidente, o ângulo formado pelo raio incidente é igual ao ângulo formado pelo raio refletido. Nós estamos passando uma normal aqui no meio, né? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, tem 2θ aqui. E aí, gente, a gente consegue fazer alguma coisa aqui bonitinha, certo? Porque esse ângulo aqui, então, vai ser 2θ, tá? Esse ângulo aqui vai ser 2θ à frente aqui da lâmida. O comprimento aqui que ele disse que era L, e essa distância é D. Então, a partir disso daqui, eu consigo determinar o valor de θ. Como assim? Tangente. Tangente é o quê? Cateto. Está vendo aqui? O cateto oposto sobre cateto adjacente. L sobre D. Ok? Então, L, ele disse aqui que vale 11,4. E D, ele disse que é 20. Só que aqui em cima, no texto, ele falou que é 20. E aqui embaixo, ele falou que é milímetros. Então, nós estamos usando aqui, repare aqui. Aqui, nós estamos usando tudo na mesma unidade. Centímetros aqui e centímetros aqui. Mas se tivesse que transformar isso daqui, vai dar uma diferença nesse ângulo, gente. Tá? Logo avisando. Então, aqui está em milímetros e aqui está em centímetros. Então, vai dar uma outra temperatura que a gente vai achar. O objetivo disso daqui é achar a temperatura do líquido. Beleza, vamos lá. Então, deu. Fazendo o arco tangente aqui, a gente acha. Fazendo essa divisão, vamos achar 0,57. Depois, eu vou fazer o arco tangente aqui. A gente acha aqui, disso daqui, 30 graus. 30 graus, 2θ é igual a 30 graus. Certo? Que é igual a π sobre 6. Daí, eu posso dividir. Então, para achar o valor de θ, a gente acha o valor de θ aqui, que vai ser aproximadamente o quê? 15 graus. Beleza, gente? E olha só. Então, vamos lá. Esse raio aqui é o raio médio, certo? Esse aqui é um raio médio que está no meio do centro. Essa aqui é a espessura. Ele diz que a espessura, gente, é 0,3. Que é a soma desse E, essa espessura dessa λ, mais essa λ aqui. Que eu vou passar e vou dividir e vai dar 0,5. A gente vai ver mais lá na frente. Ok? Com relação a isso daqui. Então, vamos lá. Vamos ver mais um dos detalhes aqui. O comprimento do setor. Está vendo isso aqui? O comprimento do setor é igual ao raio. Lembre-se. É o raio vezes quem? λ, né? Vezes o ângulo. Isso aqui dá o comprimento do setor. O setor, ele pode ser o raio mais a espessura, que dá o centro. A gente fez aqui mais ou menos no centro da λ. Raio mais a espessura ou raio menos a espessura aqui para dar o centro dessa λ aqui. Então, vamos lá, gente. O comprimento da λ. Vou fazer de cada uma separada aqui. L1 é o quê? O comprimento inicial, 1, mais o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Isso tem que ser igual ao quê? O raio médio. O que é o raio médio? É esse raio aqui. Ok? A espessura. Está vendo aqui? Nesse caso aqui, a espessura, o raio médio, que é essa distância mais a espessura. Então, é dessa daqui, a primeira. Certo? Então, somando com a espessura, vai dar até esse ponto aqui. Então, é essa distância aqui, que é para a primeira. Beleza. Agora, vamos para a segunda. A segunda vai ser o comprimento da segunda, L0, que é o comprimento inicial, coeficiente de dilatação da segunda, a variação de temperatura. Então, isso aqui vai ser o raio médio menos a espessura. Se eu pegar o raio médio aqui, menos a espessura, vai dar esse pedacinho aqui. Esse trecho aqui. Essa aqui é da segunda. Certo? Isso tudo está sendo multiplicado por θ. Por causa de quê? O comprimento do setor. Beleza. Bom, eu vou igualar, olha só, o raio médio. Esse Rzinho aqui é o mesmo para os dois, não é? Então, eu posso igualar essas duas equações com o raio médio. Passo esse aqui para o outro lado, está vendo? A espessura dividida por dois para o outro lado. E essa espessura aqui também, ela negativa, vai ficar positiva. Passo para o outro lado. E eu igualo os dois, o raio médio. Para eliminar o θ aqui, eu multiplico o θ em cima, todo mundo. Para tirar ele do denominador aqui. Aqui, vocês podem observar, quando eu multipliquei, eu já eliminei o θ da divisão aqui. Aqui ficou a espessura vezes a espessura de cada λ dividido, vezes θ dividido por dois. Aqui, vai ficar o comprimento vezes o coeficiente, também eliminei o θ e aqui a espessura. Bom, esse daqui passa para o outro lado, somando com esse. Esse. Somando com esse, vai ficar, vão eliminar o denominador, né? Vai ficar a espessura vezes λ, certo? Só mostrando para vocês aqui de onde veio. E esses daqui, passo para o outro lado. Eu posso botar em evidência. Esse cara aqui, esses dois caras aqui com esses aqui. Não são iguais? O comprimento inicial é o mesmo, não é isso? E a avaliação de temperatura para as duas é a mesma. Então, eu posso botar em evidência. Isso é igual a essa espessura aqui que a gente fez no começo, vezes θ. Bom, como eu quero a temperatura, eu vou passar para lá dividindo e temos essa fórmula para a gente achar a temperatura. Tudo isso, gente, foi só para deduzir essa formulazinha para a gente calcular a avaliação de temperatura. Agora sim. Agora, na substituição dos valores, vamos recordar que isso daqui é igual, lá no começo a gente fez o quê? É igual a 2 vezes a espessura de cada λ, né? Então, isso daqui é igual a 0,3. Então, se eu dividir, se deixar só o E, a gente vai ter isso daqui, ó. Está vendo aqui? Essa aqui é o valor da espessura de cada λ, lá da λ bimetálica. Beleza? Então, gente, vamos substituir isso aqui, esse valor. Agora, o θ que a gente achou, ele vale π sobre 12, ok? E embaixo, nós temos aqui o comprimento da λ, certo? Que ele deu aqui, que ele falou que vale 5, 5 centímetros transformado em metros, tá? Esse cara aqui, 5 centímetros aqui, transformado em metros, vai ficar 5 vezes 10 a menos 2. Isso aqui são os coeficientes da λ aqui, ó. Esse daqui e esse coeficiente aqui, ok? Bom, eu fiz esse produto aqui, 3,925 vezes 10 elevado a menos 5, dividir por 12, né? E embaixo, esse produto aqui, subtrair, esse aqui vai dar o quê? Dá 16 vezes 10 a sexta, vezes esse cara aqui, nós temos 80 vezes 10 a oitava. Faz essa divisão aqui. Vou achar 0,04906 multiplicado por 10 a terceira, multiplicado por 1.000. Então, nós temos aqui 49, 49 o quê, gente? Graus Celsius. Isso aqui é a variação de temperatura. Se eu tenho a variação de temperatura, eu quero a temperatura inicial. Ele disse que era 20. Passa para o outro lado, a gente acha aqui, então, a temperatura de 69 graus Celsius. Então, gente, a resposta aqui estaria na letra A. Porém, se essa unidade aqui for... Agora o gabarito vai sair aí dia... Acho que é dia 9. Se ele usar essa unidade aqui como... Eu usei como centímetros. Se for usar com limbo, vai dar outra temperatura, gente. Então, é uma questão também possível de anulação. Por isso que eu estou resolvendo a prova do ITA aqui, porque teve várias questões mesmo que podem ser anuladas. Olha, já dá para contar umas três ou quatro aqui, eu acho. Então, tem um período aí para entrar com recurso, né? Então, você corre atrás disso aí, você que fez a prova do ITA. Beleza?